Amor da minha vida, daqui até a eternidade Nossos instintos foram traçados na maternidade Paixão cruel de se freada, de trago mil rosas opadas Desculpar minhas mentiras, minhas bancadas Exagerado, jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Exagerado, jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Quero ver, quero ver, você vem comigo, vem vem Por que você não olha pra mim, diz que é que tem o de mar Por que você não olha pra mim, traz essa lente, tem um cara legal Por que você não olha pra mim, por que você diz sempre que Por que você não olha pra mim, traz essa lente, tem um cara legal Por que você não olha pra mim, traz essa lente, tem um cara legal E a gente vai pra mim, traz essa lente, tem um cara legal E a gente vai a luta, quem conhece a dor Consideramos justa toda forma de amor Você Eu quero levar uma vida moderninha Deixa minha menininha Deixa minha menininha Sair sozinha É ruim Não ser machista Cuidado, olha, cuidado com o tufão Ser mais seguro e não ser tão impossível Quero ouvir você Mas eu me moro de ciúme Quero ouvir você Mas eu me moro de ciúme Você me chama Eu quero ir pro cinema Você reclama Gostei 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 Meu coração No meu chão Você me ama Mas de repente Cada qual no seu Cada qual E certamente E certamente Aquele treino Passou isso E passou Daqui pra melhor Gostei 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 Só quero saber O que pode dar certo Não tenho tempo a perder Só quero saber O que pode dar certo Não tenho tempo a perder Se liga aí, rapaziada Se liga, se liga, se liga, se liga É preciso amar As pessoas Como se não houvesse amanhã Por que se você parar Pra pensar Na verdade não há E a distância a você Tô lá com a tua Você me diz que seus pais Não entendem Mas você não entende Se seus pais Você curva seus pais Por tudo Isso é absurdo São crianças Como você O que você vai ser Quando você crescer Palma da mão Canta comigo, sim É preciso Biso de nós Tô lá com a tua E a distância a você E a distância a você E a distância a você Repete que é bom Repete que é bom Repete que é bom É preciso amar As pessoas Como se não houvesse amanhã É tão simples A gente dificulta muito A gente se não houvesse amanhã A gente se não– Cabeça A verdade não vai acabar A gente se não– A gente se não– A gente se não– A gente se não– O que é isso?